Olá a todos, eu sou a Ana dos sonhos de uma leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Pachinko. Pachinko é um livro de Min Jin Lee, que é uma autora muito premiada e, aliás, este livro recebeu imensos, imensos, imensos prémios. Eu ouvi falar dele pela primeira vez quando ele entrou no Goodreads Awards e eu normalmente vou lá cuscar que livros é que estão nomeados e se eu tenho algum na minha lista nomeado. E este livro chamou-me imediatamente a atenção porque é um romance histórico, portanto, uma ficção histórica passada entre a Coreia e o Japão e, como vocês sabem, eu adoro a cultura asiática e adoro ler romances históricos passados no Japão, na Coreia, na China. Acho extremamente interessante essa cultura e foi um livro que me chamou imediatamente a atenção. Este livro ainda não está traduzido em português e eu fiquei hesitante se haveria de comprar o livro em inglês ou ouvir em audiobook, mas acabei por ouvir em audiobook porque apanhei-o numa promoção de Leve 2, Pague 1. E, apesar de eu ter gostado muito do tipo de voz, da narradora, tenho alguns se não os apontar contra audiobook. Mas estou a adiantar-me. Então, de que é que fala esta história? Esta história começa no início de 1900, mais ou menos, portanto, estamos a falar antes das invasões do Japão à Coreia e nós acompanhamos quatro gerações de uma família, portanto, a história passa essa guerra, portanto, das invasões do Japão, passa esse tempo todo de guerra e depois acompanhamos a Segunda Guerra Mundial também e a história acaba bastante tempo já depois. É uma história, portanto, uma saga familiar que era algo que eu não lia já há algum tempo e que tem um estilo, assim, quase mágico, que transmite tão bem estas vivências e estas culturas e a fragilidade do ser humano e a forma como o ser humano muda e tantos acontecimentos na Terra que houveram, estas guerras, a fome, o desespero, o preconceito. É um livro muito sobre o preconceito e o racismo entre classes e entre países diferentes e essas coisas assim que geram conflitos, que geram conflitos muitas vezes internos das pessoas não se sentirem bem e não se sentirem que pertencem a lado nenhum. Então, nesta história nós acompanhamos, essencialmente, Sanja e a sua família, os seus pais, até depois, muito mais tarde, destas gerações todas, como já referi. Sanja, no início da história, é uma jovem rapariga, filha de um pai aleijado mas que sempre teve muito o amor dos pais e que sempre aprendeu o que é que era, de facto, correto e errado sempre foi muito trabalhadora, muito dedicada. No início desta história nós estamos na Coreia, portanto, a Sanja é coreana e no início da história ela conhece um homem e ela apaixona-se por ele e está convencidíssima que ele a vá pedir em casamento em breve. Quando ela descobre que está grávida, fica muito contente porque acha que é agora, é agora que ela vai pedir em casamento, é agora que vão ficar juntos e é quando ela lhe diz que está grávida que ele revela que ele já é casado, já tem muitas filhas no Japão e que ficou extremamente contente para ela ter engravidado porque ele ainda não tem nenhum filho homem. A Sanja fica de tal forma perturbada que o recusa, recusa-se a estar com ele e a ser a outra mulher na Coreia portanto, era uma coisa muito comum nesta época de estes homens ricos terem uma mulher neste país ou nesta terra e outra naquela com filhos e ela recusava-se a esse papel, recusou-se a esse papel mesmo sabendo que seria uma mulher arruinada de certa forma. Acontece que a mãe da Sanja tem uma pensão e nessa pensão está precisamente um jovem padre portanto, protestante pastor e ele está neste momento a ir para o Japão onde está lá o irmão e tem lá já um posto à espera dele para ele exercer mas ele esteve bastante doente, é uma pessoa sempre que teve muitos problemas de saúde e ao saber da questão da Sanja, ele oferece-se para casar com ela oferece-se para casar com ela, para dar um nome ao filho dela porque ele já tem a saúde muito frágil, sente que seria muito difícil algum dia ter filhos e sente um carinho especial pela Sanja e ela acaba por aceitar e parte completamente às cegas para o Japão ela sem saber sequer uma única palavra de japonês então nós temos esta partida que acaba por ser o início de uma jornada de muitos anos de o que é que lhe acontece, do que é que acontece mais tarde, às gerações seguintes temos as invasões do Japão à Coreia e ela e a família que são coreanos viverem no Japão, serem marcados, serem vigiados, serem maltratados porque são coreanos serem alvos de suspeitas e mesmo quando os anos passam e esse preconceito já deveria ter desaparecido as crianças continuam até que marcar a dizer que são coreanas mesmo quando nascem já no Japão não têm direito a ser japonesas e isto foi algo que eu não tinha grande conhecimento deste período histórico e que foi fascinante de acompanhar e depois mais tarde apanhámos outra vez a Segunda Guerra Mundial nova miséria, passar fome, guerras, bombas, destruição, tudo aquilo que nós sabemos um bocadinho da nossa história nós temos aqui estes relatos, este acompanhar, o perceber se calhar um bocadinho o outro lado o lado das pessoas não que estão a combater, que não têm nada a ver com a guerra muitas vezes aquilo lhes passa um bocadinho ao lado, o que é que está a acontecer mas que passam fome, que veem as necessidades, que veem os filhos a passar fome e sem terem acesso a isto ou àquilo mesmo a questão da educação, de estarem numa escola de japoneses e serem coreanos e serem marcados é tudo questões aqui que são trazidas à baila esta não é uma história de nós chegarmos ao final com grandes conclusões nem a sentir que chegamos ali a um ponto de revelação é sim uma saga familiar e é uma história em que nós temos este acompanhar numa escrita calma, ponderada, sem julgar mesmo as coisas mais horríveis que a autora descreve são escritas de uma forma em que ela está simplesmente a relatar factos e parece que nós nunca temos aquela sensação que a autora está a criticar este ou aquele ponto nós próprios voltamos pelos factos que são postos à nossa frente e eu penso que nisso o audiobook esteve muito bem porque a narradora tem uma voz muito calma, muito doce vocês se quiserem ir ao audiobook dá sempre para ouvir um excertozinho dá para ouvir a voz dela para terem um bocadinho de noção do que é que estou a falar uma voz muito calma, muito doce a narrar o que é que eu tenho a apontar quanto à narração do audiobook é que a senhora pronunciava espetacularmente o japonês mas o coreano dela, ai minha nossa senhora houve expressões que ela disse, dizia que eu fiquei assim um bocadinho o que é que ela está a fazer e depois é que me fez o clique e ela estava a pronunciar erradamente e isso fez-me uma confusão tremenda assim uma coisa mesmo fora de série porque quem se calhar não tem conhecimento nem de coreano nem de japonês se calhar vai ouvir as expressões e não vai notar nada especial são expressões que a autora introduz em alguns sítios são por exemplo interjeições ou dizer sim ou não algumas expressões assim muito peculiar ou dizer mãe ou dizer filha são expressões que mesmo quem não fala percebe pelo conceito da frase ou pelo contexto melhor dizendo o que é que se está a querer dizer mas são expressões que para mim me eram familiares que eu já conhecia e as coreanas eu tive muita dificuldade em perceber que raia que ela estava para ali a dizer porque estavam muito mal pronunciadas quanto a esta história eu cheguei ao final sem saber que pontuação dar porque para mim foi uma história que me acompanhou muito, muito tempo eu já estava ouvindo em audiobook há alguns meses e ouvindo devagarinho e avançando devagarinho é uma história que também é longa mas eu também sinto que é uma história não deve ser apressada é uma história que deve ser saboreada deve ser lida com calma e foi exatamente isso que eu fiz e já passaram alguns dias eu vou-lhe dar as 5 estrelas porque apesar de não ser uma história com grandes relações com grandes aventuras com grandes clímaxes é uma história sobre a natureza humana na sua forma mais básica mais humilde todas estas questões históricas que eu não conhecia estão muito, muito bem narradas e a autora consegue nos transmitir a fraqueza do ser humano o quanto o ser humano consegue lutar e ser forte e ao mesmo tempo contra tanta coisa consegue ser tão fraco é uma história que eu acho que não é para toda a gente acho que há muita gente que não irá gostar desta história ou deste estilo de história mas se gostam deste tipo de narrativas que vos deixem a pensar que vos deixem a acompanhar uma geração atrás de outra geração muito, muito tempo que era algo que eu já não estava habituada que já não lia nada assim há algum tempo eu lembro de começar a história e a história começa com os avós de Nessanjar portanto eu repito ok, esta deve ser a protagonista e afinal já vamos no filho afinal já vamos não sei o quê então eu já não estava habituada a este tipo de narrativas mas para quem gostar deste tipo de narrativas a escrita é deslumbrante a história é lindíssima pela sua simplicidade por não ter nada de transcendente por ter tanta coisa e não ser nada de transcendente eu acho que é uma história muito, muito boa portanto eu vou-lhe dar as 5 estrelas e se este for um tipo de história que vos agrade eu recomendo imenso e claro, se conseguirem ler em inglês porque infelizmente ainda não foi traduzido para Portugal há uns tempos atrás andavam em uns 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 que talvez fizessem uma adaptação eu espero muito, muito que sim eu veria e espero também que tragam para Portugal porque é uma história de facto incrível muito premiada e que eu recomendo e foi isso pessoal esta foi a minha opinião sobre o livro Pachinko digam-me em baixo se já tinham ouvido falar se ficaram curiosos se nunca tinham ouvido falar se não vos parece algo que vão gostar deixem-me tudo aí na caixa de comentários não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo de partilharem com os vossos amigos que adoram este tipo de leituras não se esqueçam se quiserem adquirir este livro que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo para vocês não têm qualquer custo adicional a utilizá-los mas estão a contribuir aqui para a evolução do canal e eu agradeço-vos muito não se esqueçam também de subscreverem o canal se ainda não tiverem feito e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo até lá fiquem bem e boas leituras tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti